Olá meus amigos do canal da Classificarros Hoje eu vou apresentar para vocês um Agile ano 2011 Versão LTZ A versão mais completa do Agile, bem equipado com faragem milha Esse carro especificamente é um carro de segundo dono Um carro muito bem cuidado, quatro pneus praticamente novos Mostrar o interior dele, o acabamento do LTZ é diferenciado Até o estofamento, você vê pela qualidade dos tecidos Um carro muito confortável, econômico Ele tem ar-condicionado, CDP original O ar-condicionado dele é digital Detalhes como esse você só vê aqui na Classificarros Veículo equipado com airbag, freios ABS Vou mostrar para você aqui o painel O ar-condicionado digital Vidros elétricos Davas elétricas Espelhos retrovisores elétricos Detalhes como esse você só vê aqui na Classificarros Você pode olhar pelo vídeo que o carro é muito bem cuidado Lembrando que todos os veículos vendidos na Classificarros são de particulares Com histórico de procedência E só aqui você vê mais detalhes do carro que você está comprando Vou mostrar também o porta-malas dele Bancos bipartidos Um detalhe nesse carro É o step O step dele é sem uso E esse veículo está no nosso sistema direct É um sistema exclusivo da Classificarros Um facilitador de negócios entre particulares Então é assim Você vê o carro Negocia direto com o proprietário Se precisar financiar o carro Ou dar carro na troca A Classificarros faz o financiamento E pega o carro na troca É uma evolução na venda entre particulares Uma assessoria de uma empresa que há 10 anos Comercializa veículos Está aí procurando um carro versátil Um Agile LTZ Ano 2011 Está vendo através do sistema direct Da Classificarros Essa é a Classificarros Negociando veículos E Fazendo Amigos